Eu quero mais do que Jesus Senhor, eu quero mais Por mais que esteja cheio Senhor, eu quero mais Eu quero mais de Jesus Senhor, eu quero mais Por mais que esteja cheio Senhor, eu quero mais Eu quero pão da vida Eu quero água viva Correndo no meu ser Pra eu poder viver Eu quero a Tua paz Eu quero o Teu viver Eu quero a alegria Que me dá poder Eu quero mais do que Jesus Senhor, eu quero mais Por mais que esteja cheio Senhor, eu quero mais Eu quero mais do que Jesus Senhor, eu quero mais Por mais que esteja cheio Senhor, eu quero mais Dá-me Teu Espírito Venha controlar-me Toma minha vida e usa-me Em Tuas mãos Dá-me Teu Espírito Venha controlar-me Toma minha vida e usa-me Em Tuas mãos Senhor Eu quero mais de Ti, Jesus Senhor, eu quero mais Por mais que esteja cheio Senhor, eu quero mais Eu quero mais de Jesus Senhor, eu quero mais Por mais que esteja cheio Senhor, eu quero mais Amém 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 Legenda Adriana Zanotto